Canuca Se este convém Toda a mão sair Vem passar comigo Vou dormir contigo Isso é um perigo Hoje a noite é trigo Vai girar no ovo Andaste a sonhar né? Agora olha com quem estás Gêmeos Paposos Sacanagem Sacanagem Isso é sacanagem Sacanagem Pura sacanagem O que é o que é de achado Isso é sacanagem Sacanagem Pura sacanagem Pura sacanagem Fazer ideia Coitada filha alheia Faz mesmo um cara feia Eu tive uma visão Basta despenteada No meu quarto lá Pás seis e meia Homem que te trepa Tem paranha Mesmo sem teteia Já te apanhei a pata A pata Te faço logo um cata Cata Viagem eu te mata Mata Venga pôs na sacanagem Sacanagem Isso é sacanagem Sacanagem Pura sacanagem Pura sacanagem Pura sacanagem Pura sacanagem Quinhentos euros Para limpar o suor Preto matumbo Requentado Rolamos toda a Europa Sem abastecer o jato Chuvas de garrafa Na gota Coniga bastos Pura Pura Sangramos o sul de França Sem tropeço Nicky Beats Garrafas douradas Perguntem ao Taiga E o Ibrahimovic Eles viram de perto Tipo séries na Netflix Pregues que estão lendo sem canes Idades pequenas Mas contas gigantes Campada com mesquinhas Mandamos mais 50 Cuidem da vossa vida Isso é sacanagem Isso é sacanagem Sacanagem Pura sacanagem Estão Induito Stop Então Everything Eu cant Fisher Bis A